Esse é o vídeo mais completo sobre como montar uma boa biografia para o seu Instagram. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Rafaela do blog viverdehomeoffice.com.br e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar uma boa biografia para o seu Instagram. E não é qualquer bio, mas uma bio estratégica que possua elementos e palavras-chave que atraem os seguidores corretos e quando essa galera chegar no seu Instagram, eles queiram ficar. Mas antes de iniciar, se você é novo ou nova por aqui, mas já gostou do tema desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Assim, quando eu postar vídeo novo, você não perde nada. Agora chega de blá 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 e bora para o passo a passo. O primeiro ponto é dar uma atenção especial para a foto do seu perfil. Eu sei, a foto não faz exatamente parte da sua biografia, mas se for usada de forma estratégica, e eu vou te ensinar como, ela é capaz de atrair e conquistar novos seguidores. A técnica que eu utilizo é trazer elementos que representam a missão da sua empresa. Por exemplo, no meu perfil, eu falo sobre marketing digital no Instagram, e eu resolvi trazer uma imagem mais criativa, onde eu estou segurando um celular na minha foto. Uma pequena brincadeira, mas que traz uma conexão com a mensagem do meu negócio online. Essa é uma técnica muito boa, porque a foto do perfil é um destaque tanto para as pessoas que visitam o seu Instagram, como para quando você visita outro perfil e faz algum comentário. Fotos criativas sempre vão te chamar a atenção e te ajudam sim a conquistar novos seguidores e a compor uma boa biografia para o seu Instagram. O segundo passo importantíssimo para montar uma boa biografia para o seu Instagram é ficar atento ao seu nome de usuário. O usuário nada mais é que o seu arroba. Ele é único e exclusivo para cada perfil. Ele pode ser representado tanto pelo seu nome, caso você trabalhe a sua autoridade online, como pelo nome da sua empresa. Mas o mais importante é que ele seja um nome fácil e prático de pronunciar para que seja simples de você lembrar. Então evita paparicar muito o nome do usuário com underlines ou coisas muito complicadas. Terceiro ponto parece simples, mas eu garanto. Se você aplicar na biografia do seu Instagram, você vai notar uma diferença na quantidade de visitas que o seu perfil recebe, que nada mais é que adicionar palavras-chave do seu nicho no espaço para nome do seu Instagram. Como assim, Ana? O nome do perfil nada mais é que o título do seu Instagram. Ele é o primeiro espaço de informação que fica logo abaixo da foto do seu perfil. Muita gente utiliza esse espaço para repetir o nome do usuário. E não que exista algo de errado com isso. Porém, se você quer montar uma boa biografia para o seu Instagram em uma conta comercial, o espaço para nome representa uma segunda oportunidade de você ser encontrado nos mecanismos de busca do Instagram, baseado naquilo que você faz na sua profissão. E eu vou te mostrar isso na prática. Agora, eu trabalho com marketing digital no Instagram. Então, essas foram as palavras-chave que eu coloquei no título do meu perfil. Se alguém digitar no mecanismo de busca marketing digital no Instagram, essa pessoa está procurando um profissional de Instagram e vai me encontrar. Se ela já ouviu falar do meu trabalho e procurar o meu nome, ela vai me encontrar também, já que esse é o meu arroba, o nome do meu usuário. Isso é importante que você trabalhe bem essa questão do nome do usuário e título do seu perfil, tanto para você montar uma boa biografia para o seu Instagram, tanto para que você consiga ser encontrado com maior facilidade pelo seguidor correto. Essa é uma mudança que parece simples, mas ela é muito estratégica. Claro, se você quer conhecer técnicas mais avançadas de captação e conversão de seguidores em clientes, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do treinamento Potencialize Insta da produtora digital Liliane Souza, que é o curso que eu estudei e que me profissionalizou em Instagram Marketing. Eu costumo dizer que o Potencialize Insta é mais que um treinamento, ele é praticamente uma faculdade de Instagram para negócios. Sem dúvida, um dos melhores investimentos em curso online que eu fiz desde que eu comecei a estudar Marketing Digital. Se você quiser conhecer esse treinamento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O último passo, e não menos importante, para montar uma boa biografia para o seu Instagram, é saber trabalhar a descrição da sua bio, onde você vai digitar exatamente nessa ordem. Primeiro, o que você faz? Segundo, para quem você faz? Quem é o seu público-alvo? E terceiro, a famosa chamada para ação, onde você vai direcionar o teu seguidor para o espaço de link do seu Instagram. Que você pode colocar o link do seu WhatsApp, do seu site, do seu canal do YouTube, onde o usuário vai encontrar novas informações sobre o seu trabalho. Bom, pessoal, esse foi o meu passo a passo para te ensinar como montar uma boa biografia para o seu Instagram. Eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!